Solta! É sucesso do Xenervião É mais um do XenRJ Vamos balançar? Andrade Downloads Tá vendo aí, ela não chora mais não Tá vendo aí, ela vai botar pressão Tá recém solteira, vai Ela tá preparada pra fazer Avisa aí, ela não chora mais não Avisa aí Se solteira, vai dar o que falar Ela tá preparada pra fazer o ex chorar Olha aqui, abre a rodinha Abre a rodinha Dá parabéns pra ela que ela ficou solteirinha Abre a rodinha Olha lá, dá parabéns pra ela É mais um do DJ Armando Abre a rodinha Dá parabéns pra ela Abre a rodinha Olha lá, dá parabéns pra ela Abre a rodinha 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 Quem, quem? Show de avião Fala, bebê Show de avião Fala, bebê Show de avião Avisa aí Avisa aí Que ela não chora mais Avisa aí Que ela vai botar pressão A recém solteira Vai dar o que falar Ela tá preparada Abre a rodinha Abre a rodinha Abre a rodinha Olha lá, dá parabéns pra ela Abre a rodinha Abre a rodinha Agora até lembrar Avisa aí Que ela tá solteira Abre a rodinha